Aí pessoal, fechadura do sistema Intelbras FR-101, acabando de instalar, um toque, abre a fechadura, fechou a porta, praticamente é automático, por enquanto está com a senha padrão, tocou no teclado, ele aparece, fechadura liberada. Entrou, não quer ser incomodado, fechadura já travou, pressiona, segura, depois de emitir esse som, mesmo que a pessoa atrás da porta saiba a senha, ela não vai ter acesso até você liberar o sistema. Outra coisa importante nessa fechadura, vamos simular como se a porta tivesse fechado, através do sensor, a porta trancou, automaticamente um sistema de alarme é acionado, caso a porta seja aberta sem digitar a senha, através de força. O alarme só irá parar depois de digitar a senha. Sistema desativado. Essa é a FR-101 Intelbras. Tchau. Tchau.